Olha minha rapaziada, vocês podem achar esse vídeo uma grande viagem, mas eu acho que tem muita coisa a ver. Se você for pegar os principais campeonatos europeus, e vamos citar aqui, alemão, espanhol, a gente pode citar o italiano. Vamos pegar esses três? Se eu esqueci de alguma outra grande história nos principais campeonatos, o inglês também, vocês podem me lembrar. Que foram campeonatos que saíram do roteiro comum, como assim? Saíram daqueles mesmos times, e a gente vai citar a história para cada uma dessas competições. Na Alemanha, todo mundo viu que o Balea Verkulsen fez título invicto, acabou com a sequência do Bayern de Munique, título absurdo. Aí na Inglaterra, você teve o Aston Villa, Manchester United, Newcastle, Chelsea, Tottenham, todo mundo chupando o dedo, Aston Villa na próxima Liga dos Campeões. Aí você teve na Itália o Bolonha, cara, assim, campanha histórica de um time que já foi muito vencedor, e agora volta para a Liga dos Campeões. Mas foi muito vencedor lá em 1900 e bolinha. E na... qual foi o outro que eu falei? Na Espanha e o Girona, né? A campanha é muito boa do Girona, é um time muito jovem ali, como projeto paralelo do Grupo City, acabou com os brasileiros Savinho, e outros muito bons ali, indo muito bem no Campeonato Espanhol e também deixou uma galera para trás. Então, assim, você vê nos principais campeonatos do mundo, histórias alternativas, ocupando um papel de protagonista. E eu não sei se dá para dizer que a história do Atlético dentro do futebol brasileiro é alternativa, porque o Atlético é um dos principais clubes do futebol brasileiro nas últimas temporadas. Mas eu, Thiago, eu fico muito feliz, em um primeiro momento, de saber que o futebol brasileiro, mesmo graças a uma SAF, e é a SAF do Bahia, que eu estou falando, a SAF do Grupo City, está sendo descentralizado. O futebol brasileiro, cara, ele precisa ser mais amplo. O Brasil é um país muito plural. Então, pô, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro não podem definir o futebol brasileiro, não. O futebol brasileiro tem que ter referência paranaense, tem que ter referência baiana, tem que ter referência cearense, tem que ter referência goiana, tem que ter referência do interior dos estados, como Criciúmo. Então, assim, é muito legal você olhar para a tabela do campeonato brasileiro e você não vê ali Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Você não vê os clubes que são ricos quase que por obrigação de serem ricos, porque tudo acaba, de alguma maneira, favorecendo eles. Você olha, pelo menos, para esse momento da tabela do campeonato brasileiro e você vê ali na frente Atlético e você vê na frente Bahia. E você entende que esses times estão ali por mérito gigantesco deles. que o Bahia pegou o Fluminense, ganhou do Fluminense, que o Bahia pegou o Grêmio, ganhou do Grêmio, sabe? Que o Atlético pegou o Palmeiras, ganhou, pegou o Inter, ganhou. Esses times, eles não estão ali por acaso. E, assim, se você for pensar no médio e longo prazo do campeonato brasileiro, são times que eu acredito que podem seguir numa posição muito boa da tabela. Eu não vou falar que são times que vão brigar pelo título, porque, assim, é uma previsão mais ousada, mas são times que podem ocupar as primeiras posições, podem brigar por vaga em Libertadores e, quem sabe, até podem brigar por vaga de título. Eu acho muito legal você ter o trabalho do Kuka, o trabalho do Sene, que são dois grandes treinadores, tocando Bahia e Atlético. É muito legal, cara. E se você for ver dentro de campo, muito talento, muita qualidade. O time do Bahia, pô, Everton Ribeiro, o Gianluca, o Estaciano jogando muito. Aí você tem mais quem, Kalexandri, pô, uma bola federal do Kalexandri. Everaldo, muito bem. Aí você tem o Juba, que é um lateral, meia, que virou lateral, que eu gosto muito. Sabe, aí no Atlético, pô, é Zapeli, é Fernandinho, é Canóbio. É o Pablo jogando muito a bola também. Dois dos melhores atacantes do Brasil, Pablo e Everaldo. Aí você tem mais quem, o Eric, muito bem. Esquivel, um dos melhores jogadores desse início de campeonato. Léo Godoa é muito seguro. Então, assim, é um sentimento muito legal de você olhar para dois projetos completamente diferentes, mas volto a dizer, dois projetos que tiram essa chave da mão, dessa oligarquia que a gente tem no futebol brasileiro, dos clubes mais ricos, e mostra que é muito difícil ganhar do Bahia, é muito difícil ganhar do Atlético, é muito difícil você ter um nível competitivo que essas equipes alcançaram. Então, é quase uma comemoração que eu tenho. Agora que a gente botou o Bahia e o Atlético no mesmo balaio, é hora de separar e entender que é muito legal você ter dois times de fora do eixo liderando o campeonato brasileiro, mas existe uma diferença muito clara, né? A gente fala do Atlético, do projeto Atlético Paranaense, muito de Mário Celso Petralha, da Revolução de 95, e a gente fala do Bahia, do Grupo City. E não tem nenhum problema o Bahia ter virado o SAF no Grupo City. É muito legal da gente ver o Bahia encontrando uma solução para competir no mais alto nível. O Atlético, em algum momento, também vai ter essa parceira, também vai ter esse investidor, e o Grupo City, inclusive, procurou o Atlético, o próprio Petralha falou disso. Mas é entender que talvez, além do Atlético, o maior clube fora do eixo, que é o Bahia, precisa de um investimento de temporadas para chegar no nível do Atlético. Para chegar no nível de competição do Atlético, e, cara, dá para dizer que nem chegou ainda. Mas para estar ali, pelo menos, próximo ao Atlético, em questão de nível. O Bahia, pô, investiu muito num primeiro momento, investe muito num segundo momento, contratando jogadores mais prontos, e assim consegue se aproximar do Atlético. O que mostra como é sólido o projeto Atlético Paranaense. Mostra, assim, seja você do eixo, seja você fora do eixo, é muito difícil você ser comparado ao projeto Atlético Paranaense, é muito difícil você estar no mesmo nível do projeto Clube Atlético Paranaense, que é um projeto, volto a dizer, de um nível muito alto. Que é um projeto que eu volto a dizer que, assim, ele não está ali por acaso. Se tem alguma coisa, inclusive, que o projeto Atlético Paranaense não está no topo, é por acaso. Um projeto esportivamente estruturado, de uma estrutura, aí sim, física bizarra, de um poder de gestão, de um poder de inovação. Eu acho que a gente tem que ter muito orgulho de conseguir fazer essa revolta e essa reformulação no futebol brasileiro dentro de uma hierarquia pré-estabelecida há muito tempo. Hoje não é o Clube dos Treze que domina, é o Atlético que já rompeu qualquer barreira do Clube dos Treze, dos Doze Grandes, de quem viesse pela frente. Porque, volto a dizer, é um projeto muito sólido esportivamente nos últimos anos do futebol brasileiro, desde o século... Desde o 99, podemos dizer assim, o Atlético é absurdo dentro do futebol brasileiro. Eu fico pensando, cara, se o Atlético estivesse em outro país, assim, o que o pessoal não ia babar do Atlético? Se o Atlético fosse gringo, cara, a imprensa brasileira ia botar o Atlético num patamar. Porque, assim, os projetos que eu falei que foram muito bem nessa temporada já são muito mais exaltados que o Atlético e conquistaram tanto menos. Um Aston Villa, um Bolonha, conquistam uma vaga... Ah, o Projeto Bolonha! O Projeto Atlético é um dos projetos mais sólidos do mundo, cara. Olha quem o Atlético revelou, olha quanto o Atlético ganhou. Olha o que o Atlético tem de estrutura, olha o que o Atlético entrega quase que todo dia de inovação, de reestruturar o futebol do seu país. Volto a dizer, cara, o Atlético é, nos últimos anos, a maior reformulação do futebol mundial, a maior reconstrução do futebol mundial. Ah, mas Thiago era clube de bairro? Cara, foda-se, cara. No final das contas, talvez isso transforme a história do Atlético numa história maior. Isso transforme o roteiro Atlético Paranaense num roteiro maior, um roteiro muito grande, cara. Muito grande. Quem ainda não tem noção de quão grande é o Atlético, quão grande é a história do clube, cara. É assim, é digno de pena. Você tá falando de um clube que pode em algum momento ter sido um clube de bairro mesmo, mas olha que virou, cara. O clube brasileiro que mais ganhou em negociações nos últimos dez anos. Tendo ali a base do Santos, a base de São Paulo, a base do Palmeiras. Talvez o Palmeiras passe agora, né, com o Hendrick e com o Estevão. Mas, pô, é histórico, cara. É muito relevante. Muito, 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 muito relevante. Sabe? Então, assim, o Bahia chegou lá ou tá chegando lá, parabéns. Mas é aquilo, é um clube que tem que ser vendido, é um clube que tem que ser, é... assim, tem que ter um aporte financeiro externo pra eles conseguirem competir como o Atlético compete. E, assim, com condições muito melhores, né? Com uma folha salarial muito maior, com um investimento muito maior. E, mesmo assim, cara, o Atlético tá na frente, pô. Então, eu espero que o Atlético Bahia proporcionem histórias como Bolonha, como Aston Villa, como Leverkusen, como Girona. Eu acho que, pô, se você olhar pras grandes competições e entender que clubes menores que Bahia, menores que o Atlético conseguiram isso, cara, é uma motivação, vamos pra cima, vamos tentar o topo, vamos tentar ser o melhor possível, sabe? Eu não consigo dizer que o Bahia Leverkusen é maior que o Atlético, não, pô. Eu não consigo. Apesar da gente dividir a idolatria ali do Paulo Rink, eu não consigo dizer que o Girona, pô, o Girona é muito menor que o Atlético. Então, assim, o campeonato é longo, 38 rodadas, mas, falar que é impossível, não acho que seja. E acho que a gente teve um incentivo muito grande de fora do país pra deixar isso muito claro. tá longe de ser impossível, mas longe, longe, longe de ser impossível. Valeu, pessoal? Tamo junto a mais.